Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação com personagens com Blender. Muitos podem se perguntar, será que acabou a teoria de controladores? A resposta é não. Na verdade existem canais específicos, no YouTube mesmo tem uns muito legais, onde o cara começa a discutir controlador de cada membro do corpo. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer controladores específicos dos dedos da mão. Bom, tem aulas só sobre isso. Eu quero fazer controladores de braço. Ah, de braço só tem esses dois? Não, tem caras lá que mostram como fazer vários só para discutir a questão de distorção do músculo. Pernas, então é fazer cintura. Então, na verdade, a teoria de controlador daria para ampliar muito ela, ou seja, daria para mostrar vários, daria para ficar até o final do curso só controladores. Mas também, essa quantidade de controlador exagerada, às vezes também não traz uma qualidade tão grande assim na animação. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a ideia de controlador é que você use eles no lugar dos ossos normais. Ou seja, não adianta você ter 50 ossos normais e 100 controladores. Ou seja, tem que ser ao contrário, na verdade. Se você tem 50 ossos normais, você tem que ter 10, 15 controladores. Ou seja, para ter uma vantagem, uma facilidade na animação, porque você vai animar controladores. Tá, pensando nisso, eu vou mostrar um controlador que eu acho muito útil, que provavelmente vocês devem ter sentido falta, né? Que é o controlador de face. O controlador de face, ele tem bastante coisas que daria para fazer. Mas o nosso personagem, ele é super simples. Então ele não tem movimento de boca, de olhos, nada. Mas uma coisa que é interessante quando o personagem caminha, é ele ter a questão de olhar. Ou na verdade, focar, né? Então é normal ele ter focar. Eu poderia fazer a animação da cabeça mexendo nesse osso aqui, ok? Só que se eu mexer nesse osso, eu meio que vou furar um pouco a teoria de controladores. Ou seja, a ideia de controlador é que eu não manipule a estrutura de ossos principais e manipule os controladores. Pensando nisso, vamos fazer um controlador de foco. Como que seria esse controlador de foco? Então eu vou criar um osso. Por exemplo, eu vou criar um osso aqui. O que vai acontecer? Eu vou fazer de um jeito que o olho, ele aponte para esse osso, ok? Então se eu mexer nesse osso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a cabeça, ela vai acompanhar. Tá, pra gente fazer isso então, eu vou criar um osso. Posso criar da forma que eu quiser. Acho que aqui o mais fácil seria eu criar com o Shift D, tá? Vou criar, opa, vou criar com o Shift D, ok? Vou travar ele aqui no eixo Y. Vou trazer ele mais ou menos até aqui na frente também, ó. Tá. Vou separar ele, lembrando que ossos não tem parentesco. Alt P. Esqueci de ativar o add-on. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ligar o add-on. Um. Beleza. Então eu só dei Shift D, tá? Nessa parte inicial aqui. Só dupliquei. Tá. Aí eu vou dar Alt P. Clear and Parent. Vou tirar o deforme dele, ou seja, coisas que vocês já estão acostumados a fazer. E vou chamar ele de controlador da cabeça, ok? Vou dar o nome pra ele. C, T, R, L. Opa. C, T, R, L. Cabeça, ok? Então qual que vai ser a ideia desse cara? A ideia vai ser que quando eu puxar ele pra direita, a cabeça do personagem vai acompanhar... Na verdade, se for assim, olhar de... Na verdade, quando eu puxar pra minha direita, a cabeça do personagem... Então se eu puxar ele pra cá, a cabeça do personagem vai ter que girar no mesmo eixo, ok? Então a cabeça do personagem vai virar pra esquerda quando eu puxar pra minha direita. E quando eu puxar pra minha esquerda, a cabeça dele vai pra... A cabeça dele gira pra direita, ok? Tá. Como que eu vou fazer isso? Pra fazer isso, eu vou usar um tipo de restrição também. Tá. Então vou agora entrar. Já fiz o controlador. Vou entrar no modo Pose. Vou aplicar nesse osso aqui. Vou entrar no Bone Constraints, né? Vou dar um ADD Bone Constraint. Aí eu vou escolher um chamado Tracking. O Tracking, se fosse traduzir, seria tipo um rastreador, né? Rastrear. Tá. A gente já usou um tipo de rastreio, que era a cinemática inversa. Onde um grupo de ossos acompanhava um osso. Tá. Existe um outro tipo de tracking, que é o Track To. Esse Track To, ele serve pra quê? Ele serve pra que um objeto fique apontando pra outro. Isso daqui, o pessoal usa muito. Eu acabei não discutindo no canal ainda, não sei também se é o foco. É pra posicionar câmeras automaticamente. Então eu tenho um personagem, eu tenho um objeto na cena. Eu quero que a câmera fique acompanhando automaticamente, pra eu não ter que ficar posicionando a câmera. Eu uso bastante esse Track To, ok? Então eu vou escolher aqui, ó, Track To. Vai ficar vermelho, porque tá configurado errado. Aí eu vou escolher o Target. O Target nosso é sempre a armadura, o esqueleto. Que no meu caso chama esqueleto mesmo. Aí eu tenho que escolher o Bonnie. O Bonnie vai ser o controlador da cabeça, ok? Controlador da cabeça, certo? Aí, ó, ele vai dar uma zoada, ok? Tá, eu vou aplicar agora. Eu vou acabar de configurar, depois eu aplico. Tá, você percebeu que ele caiu. Ele caiu em sentido ao Y. Ué, por que ele caiu em sentido ao Y? Ele quer saber qual é o eixo que aponta pra cima. O eixo que aponta pra cima. O eixo que aponta pra cima, na verdade, não é o Y. É o Z, né? Mas se você pegar e mexer, ó, ó, ele já tá seguindo, ó. Ele já tá seguindo o meu osso, ó. Ele já tá seguindo o meu osso. Aí, ó, ele já segue. Só que ele tá seguindo errado. Então, ele tá falando que o Y é o eixo de seguir. Então, ele tá seguindo, por isso que ele deitou o osso. Na verdade, o meu osso, ele tem que ficar de pé. Então, o de pé, na verdade, aqui, ele, pra ele ficar de pé, ele tem que apontar pra cá, né? No Z. Então, eu vou corrigir isso, marcando Z aqui. Z. Beleza. Ainda tá com erro. Tá, por que que ainda ficou com erro? Ó. Perceba que tava sem erro. Quando eu mudei pro Z, ele ficou. Tá. Essas duas propriedades funcionam assim. Então, aqui, ele tá dizendo que o pra cima é o Y. E o Z, esse tipo, sabe quando você... Você tá com a cabeça reta. E aí, você olha pro céu, você meio que pega a sua face e muda a ponta. Porque a nossa face aponta pra frente, né? A nossa face aponta pra frente. Então, aqui, ele tá meio que dizendo que a ponta da sua cabeça é no Y e a sua face é no Z. Tá. Por isso que quando eu mudei, ó. Eu mudei, aqui, ó. Z. O que que aconteceu? Começou dar erro. Por que começou dar erro? Ele começou dar erro porque aqui tá falando que a ponta da sua cabeça aponta pro Z. Então, a minha ponta da minha cabeça aqui é Z, né? E a minha face aqui também é Z. Mas não é. A face, na verdade, não é Z. Certo? Então, por isso que deu erro. Porque ficou os dois no Z. Esse up, então, agora, eu vou ter que falar aonde que a minha face aponta. Então, a ponta da minha cabeça aponta no Z, que é aqui, né, ó. É o Z aqui. E o Y tá aqui, ó. Então, a minha face, ela tá sentido Y, ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou escolher Y. Opa! Não, Z aqui. E aqui no up, que eu escolho a face, Y. Tá. Agora, vamos ver o que que aconteceu, ó. Agora, vamos ver se ele vai acompanhar. Aí, ó. Ele está acompanhando. Ele está acompanhando, ó. Então, ele tenta, agora, fazer um acompanhamento, ó. Vamos ver, legal, agora, aplicando, ó. Vamos pegar aqui. Alt-R, Alt-G. Tá? Beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar pra vocês verem. Então, eu só fui usando. A ponta da cabeça ficou no Z, que é no To. E a face, pra onde ela aponta, a face tá apontando no Y, que eu coloquei aqui no Up, ok? Vou entrar aqui no modo objeto agora. Deixa eu salvar pra não perder o que eu fiz, né? E agora, eu vou aplicar, ok? Lembrando que pra aplicar, clico primeiro no esqueleto, clico depois, é, clico primeiro, desculpa, no objeto, no personagem. Clico no esqueleto, Ctrl-P, com pesos automáticos, ok? Vamos entrar no modo Pose agora. Vamos entrar no modo Pose. Aí, o que que vai acontecer agora? Olha, ó. O nosso personagem agora, ele acompanha agora, ó. Ele, a cabeça dele, acompanha o movimento desse controlador, ok? Então, se você precisar animar a cabeça agora, o que que você faz? Você praticamente vai só animar. Deixa eu remover isso aqui. Alt-I. Ah, tá. Então, a gente vai, no caso, fazer uma animação, ok? É, esse erro que tá dando aqui, ó, do keyframe que não remove, caso, acontecendo de vocês, ó. Ó, ele não tá removendo. Basta você vir aqui, ó, no N e procurar. Tem hora que ele buga. Isso aqui, ó. Frame 23 Unlocked. Então, se aparecer isso aqui, ó. Quer dizer que ele tá memorizando coisa antiga. Então, basta você vir aqui e dar um X, ó. Ele some, ó. Sumiu agora, beleza? Então, agora eu posso... Se bem que esse keyframe não atrapalha em nada. Ele não aparece no... Ele não aparece no Dobsheet. Não aparece no Graph Editor. Ele aparece só na Timeline. Só que se você der um Play, ele não faz nada. Então, é... Tentei pesquisar, ver se é algum bug. Não achei. Aí, um cara sugeriu remover assim. Deu certo, ok? Ele falou que isso aí acontece o seguinte. Quando você acaba... Você faz uma animação. Você tira com Alt P o esqueleto. E esqueceu de limpar a animação antes. Parece que sobra algum resquício da animação. Mas beleza. Então, eu vou escolher aqui, ó. No 1. Por exemplo, ó. No 1. E... Lock Hot. Agora, eu vou mover aqui. 4... Um 20. Vou mover aqui agora, ó. E... Lock Hot. Então, agora, se você der um Play, ó. Você vai perceber que a cabeça acompanha. Ou seja... Então, perceba que o nosso personagem está ficando cada vez mais realista, né? Então, eu já consigo ter um movimento mais realista das pernas, dos braços. E agora, da cabeça. Beleza? Então, pessoal. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Até a próxima aula.